Cidades costeiras ao redor do mundo estão afundando, um processo geológico chamado subsidência, e isso está acontecendo em uma taxa que deixa os cientistas preocupados. E o problema não para por aí! Enquanto tudo isso está acontecendo, as mudanças climáticas estão derretendo gelo nas regiões polares, o que resulta em um aumento do volume de água nos oceanos. Isso coloca as cidades costeiras em perigo não só de afundamento, mas também de enfrentar desastres naturais como furacões. Agora, vamos conhecer sete cidades que estão sofrendo com esse problema e entender o porquê. A cidade portuária de Rotterdam, nos Países Baixos, está afundando a uma taxa de aproximadamente 1,5 centímetros por ano, e neste momento a cidade já está cerca de 90% abaixo do nível do mar. Embora os holandeses sejam famosos por se protegerem do mar com tecnologias como barragens, diques, bombas e muros de contenção, essas são apenas soluções de curto prazo. Parte do problema está relacionada aos famosos moinhos de vento do país. Por séculos, os moinhos de vento têm sido usados para drenar as turfeiras do país, um tipo especial de terreno pantanoso que armazena carbono na forma de matéria orgânica formadora de turfa. A drenagem das turfeiras causa subsidência a uma taxa máxima de 8 centímetros por ano. Combinado com fatores como o aumento esperado do nível do mar de 14 a 47 centímetros até 2050, entre outros fatores, o futuro de cidades de baixa altitude como Rotterdam é incerto. Houston, Texas, localizada no Golfo do México, está passando por um afundamento rápido. Construída em uma área plana e baixa, na foz de um delta de rio, Houston nunca teve uma elevação significativa, mas a extração excessiva de água subterrânea tem sido a principal causa do seu afundamento. Desde 1917, partes da cidade afundaram quase 10 pés, 3 metros, devido à retirada de água subterrânea. No entanto, não é apenas a extração de água que causa o afundamento da superfície da terra em torno de Houston. A extração de petróleo também é um fator agravante, assim como a atividade sísmica na região. Jakarta, localizada na costa noroeste da ilha de Java, é a capital da Indonésia e a cidade que está afundando mais rapidamente no mundo. Em alguns lugares, ela está afundando cerca 30,5 centímetros por ano. Cerca de 40% da cidade está abaixo do nível do mar, e inundações são comuns, em parte devido ao aumento do mar de Java que a circunda e em parte devido à perfuração ilegal de poços. Cientistas alertam que até 2030 a grande parte de Jakarta será inabitável. Java é a ilha mais populosa do mundo, a água doce e escassa e a água subterrânea é um bem valioso. A perfuração ilegal de poços em Jakarta e região é compreensível em uma cidade onde o governo local não consegue fornecer água potável para seus 9 milhões de habitantes, sem mencionar os milhões de pessoas que se deslocam para trabalhar na cidade. No entanto, os pântanos da ilha estão sendo drenados devido aos poços ilegais, o que leva ao afundamento de toda a paisagem. O presidente de longa data da Indonésia propôs que a capital seja transferida para uma localização a 800 milhas de distância, em Pornel. A nova cidade se chamará Nusantara e a construção já começou. Hoje em dia, os cinco distritos de Nova York estão cobertos por mais de um milhão de edifícios, com um peso aproximado de 1,68 trilhão de libras. Nova York está em uma posição interessante porque na verdade está afundando devido ao fato de a última era glacial ter elevado, pois as camadas mais pesadas de gelo estavam no interior. Agora que o gelo derreteu, o centro da América do Norte está se elevando, enquanto as bordas afundam. Em Nova York, o afundamento médio é de 1 a 2 milímetros por ano, mais 3 a 4 milímetros por ano devido ao aumento do nível do mar, diz Vey, coautor de um estudo de 2023 sobre o problema de Nova York. O aumento relativo do nível do mar pode ser de milímetros por ano. Dependendo da elevação do local, podemos esperar um aumento relativo do nível do mar de 0,4 a 0,6 metros em 100 anos. Virginia Beach, na Virginia, na foz da Baía de Chesapeake, é a cidade que está afundando mais rapidamente na costa leste dos Estados Unidos. As razões envolvem uma combinação das dificuldades enfrentadas por rios tão misturadas com os desafios de Nova York. A área, que já é de baixa altitude, está afundando devido à extração excessiva de água subterrânea, combinada com o reposicionamento da terra antes coberta por uma antiga camada de gelo. Aliado à ameaça do aumento do nível do mar, os cientistas prevêem que a água em Virginia Beach subirá mais de 60 centímetros até 2050. A cidade capital da Tailândia, Bangkok, abriga mais de 10 milhões de pessoas, mas as inundações são um grande problema. Situada na foz do delta do rio Chaufraia, Bangkok historicamente fez concessões ao mar e ao rio, canais nas ruas, mercados frutuantes e casas em palafitas eram vistas comuns há 50 anos. Mas tempos modernos trouxeram as mesmas estradas asfaltadas e arranha-céus encontrados em qualquer outra grande cidade do mundo. Os edifícios pesados de Bangkok são construídos em solo argiloso, o que é uma das razões para o seu afundamento, outra é a extração excessiva de água subterrânea. Embora o aumento do nível do mar seja um perigo real e certamente faça parte do problema de inundação em Bangkok, um relatório de 2012 do Banco Mundial prevê que a subsidência do solo será a causa de quase 70% do aumento nos custos de inundação da cidade até 2050. A cidade mais famosa afundando de longe é Veneza, na Itália. Lar de uma intrincada rede de canais, Veneza foi construída no século V e sempre teve que lidar com o mar Adriático, com suas excepcionais marés altas de Aquacua Alta. Os fundadores da cidade sabiam em parte o que estavam fazendo quando construíram a cidade em um pântano salgado completamente cercado por água. O que eles não poderiam saber era que a cidade está localizada em uma placa tectônica. Veneza está afundando a uma taxa de 0,2 centímetros a cada ano devido à extração de água subterrânea, enquanto os níveis do mar estão subindo, e seus edifícios pesados têm compactado o solo subjacente por séculos. Mas as placas tectônicas também estão fazendo Veneza afundar, além de inclinar ligeiramente para o leste. Isso significa que o lado ocidental da cidade está mais alto do que o lado oriental. Portanto, como vimos ao longo deste vídeo, várias cidades ao redor do mundo estão enfrentando o desafio do afundamento. Seja devido à extração excessiva de água subterrânea, às atividades humanas ou a processos geológicos naturais, essas cidades estão lidando com um problema urgente. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Obrigado por assistir e até a próxima!